Ai gente, fim do dia, bate aquela fome. E sabe o que eu vou fazer? Triturar um pacote de batata frita. Só que não, óbvio. Eu geralmente faço com os nutricionistas da minha equipe uma coisa chamada laboratório nutricional e resolvi compartilhar com vocês esta dica. Sabe quanto de óleo tem neste saquinho de batata frita? Exatamente esses dois tubetes lotados de óleo, tá? Então é isso que entra no teu corpo. Meninas, depois de sair do trabalho, se preparem. A gente deu várias dicas de lanchinhos. Então não caiam nessa, porque essa quantidade de óleo dá pra fazer comida pro mês inteiro.